salve galerinha todo mundo tranquilo eu vejo um monte de gente aí falar para mim é porque eu não uso linux porque não roda steam porque eu quero jogar um counter strike eu quero jogar um sei lá o que das quantas tá então é o seguinte para vocês que não tem não sabe não tinha conhecimento é isso aí vamos rodar um steam tá aqui no no linux eu tô com um debam tá é isso aqui é um debia 9 stretch mas a isso não vai eu não imagino que foi assim muito e muita coisa não deixa eu fechar isso aqui bom vamos lá que a gente tem que fazer primeiro como a gente fazer uma coisa que é complicado aqui diferente do normal é isso aqui ó vocês vão acionar arquitetura i386 no seu dpkg tá é tudo que é feito com o sudo porque isso porque ele deve ter bibliotecas em 32 bits que são necessárias para poder a gente instalar o debia então vamos dar um apt get update e apt get upgrade aqui tem que ser sudo de novo eu vou pausar o vídeo aqui agora pessoal se porque vai só fazer um update upgrade sabem que isso é tranquilo né só tá atualizando aí os nossos espelhos os nossos repositórios e já volto com a complexidade instalar o steam para vocês bom pessoal terminou aqui a update tá e agora agora a gente vai usar um comandinho aqui sudo apt get install steam e vamos dar um fix miss isso aqui é toda dificuldade que a gente tem pessoal ao steam tá aí ó ele já vai estar lá pra gente deixa eu trabalhar aí agora fazer download lembrando pessoal é duas coisas vão jogar jogos pesados tem que lembrar de instalar a placa de vídeo aí sim isso é uma complicação tá eu já tentei fazer algumas vezes é eu tive problema meu windows meu linux bichou deu pau pra ser mais preciso na no servidor x tá então não tinha interface gráfica eu tive que certa forma formatar ele desculpa pelo barulho pessoal e bom é problemático deixei sem nós não estarei a placa de vídeo mas é porque em um sentido a o sistema disse que a minha placa de vídeo que é uma 1060 tá no notebook ela já é suportada pelos dados padrão eu vou ver qual é a performance dela do jeito que tá se realmente ficar insuportável de se usar se não tiver uma boa performance aí sim eu vou tentar resolver esse problema e faço um vídeo pra vocês tá então tá então tá aí só faço no steam inclusive não demorou muito é da para baixo até chegar no final para o lado lá ele vai dar um acessão chegar no ok aqui aí eu concordo agora são os termos de instalação eu imagino que por essas alturas ele já deva até aparecido por aqui não não apareceu ó sim já apareceu aqui tá agora a o que acontece pessoal o que eu vou fazer para vocês aqui é o seguinte eu vou abrir só que ele vai funcionar eu vou fazer o login aqui peraí que eu não lembro meu login inclusive porque não é meu meu irmão peguei só para poder fazer isso mas de qualquer forma o steam já está instalado eu quero ver se eu também consigo para poder agilizar para a gente aqui é usar os arquivos do counter stride do csgo do windows tá eu não sei se vai dar certo você se funciona vou testar agora o fato é que eu não tenho espaço negaria para baixar novamente então vai ter que funcionar aquilo ou eu vou ter que apagar aquele do windows para poder fazer aqui mas meu problema é que é espaço em disco eu tenho que deixar os vídeos de youtube para vocês aí no meu disco e aí eu fico sem espaço para outras coisas mas termina atualização download só que era aquilo vamos abrir novamente se muito pessoal eu não abri não funcionar de primeira eu acho que vale a pena reiniciar a máquina tá é para ele terminar a instalação é muito raro não tem coisa que precisa iniciar a máquina no linux mas existe ainda é bom beleza eu vou reiniciar a máquina aqui já volto para vocês pois é galerinha eu falei que eu ia reiniciar a máquina não reiniciei não tá tem um corte no vídeo aí mas a hora que eu ia reiniciar olha o que me apareceu aqui tá bom galera então tá aqui está instalado aqui o steam tá só abrir aqui mesmo foi o que eu fiz é eu já estarei counter-strike mostrar pra vocês perguntando uma coisa antes eu também tenho o quake champions é se você quer jogar aqui é o linux para usar e jogar ser difícil disso aqui ó que isso não aconteça plataforma inválida para jogar o quake o quake não roda com linux tá pelo menos o quake champions não outra coisa outra dica é tanto o quake champions quanto o counter-strike eles estão gratuitos bom estão gratuitos para mim que fiz uma conta na europa tá na espanha e hoje eu fiz a conta em deixa eu ver que dia hoje vinte e poucos de março de 2019 pode ser questão de tempo questão de promoção questão de localização eu não sei sei que a minha eu não paguei pelo counter e não paguei pelo quake champions e obviamente paguei pelo steam então bom vamos lá pessoal é tá aqui eu já baixei o counter-strike primeira ressalva não chega a ser um problema a gente conseguiu instalar o steam sem problema foi bem fácil eu consegui baixar o counter-strike com uma ressalva eu não consegui pôr em outra partição tá eu tive que colocar na pasta padrão do steam que ele dá quando ele cria e instala e tudo mais porque por algum motivo eu não consigo pôr em outra partição eu não sei se no meu caso é porque eu não tinha permissão para a pasta era programa de permissão eu tentei algumas coisas que não resolveram como chmod eu também não sei se é porque já tinha arquivo do não isso não era que eu tentei usar os arquivos do counter-strike do windows não deu certo tentei baixar em uma pasta separada não deu certo não sei se é por causa do sistema de arquivos tá mas por algum motivo em outro hd que no meu caso é ntfs eu não consegui fazer com que funcionasse o download do counter-strike de maneira alguma mas bom baixei no meu próprio hd não tem problema se você tem intenção de jogar no linux então você podia pôr um pouquinho de espaço a mais aí são 17gb que ocupa o counter-strike uma coisa assim segunda ressalva também não é um problema é fácil resolver eu não sei porque não sei se é assim mas no meu linux ele abriu o counter-strike em modo janela e o meu problema foi que me cortou um pedaço da janela e eu não conseguia fazer muita coisa no counter então eu tive que vir aqui ó ver na biblioteca escolho o jogo que eu quero botão direito propriedades definição definir opções de inicialização aqui ele vai vir em branco se vocês querem colocar pra rodar em janela traço window espaço traço h w espaço traço h então traço windows espaço traço w espaço traço h e dar um ok aqui no meu caso é eu quero então que ele fique em full screen porque em modo janela ele deu pau e cortou um pedaço grande da da situação já mostro pra vocês aonde cortou então traço full screen dou ok aqui né fecho aqui e agora eu já posso abrir tá é segunda ressalva isso não é um problema é um problema pra jogar mas não é um problema do steam também nem do counter-strike eu como eu não consegui instalar minha meu drive da placa de vídeo que é uma geforce 1060 no notebook tá tô com um pregator helios 300 é eu tive que abaixar muito a resolução pra falar a verdade eu joguei a resolução no limite mínimo pra poder jogar tá ainda assim dá uma travadinha de vez em quando mas é a maneira que eu consegui jogar aqui lembrando que isso esse problema é um problema de driver não é problema de steam de counter-strike e nem de mais nada tá então bom ele tá abrindo aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá a resolução aonde que cortava é esse esse meu vídeo e vocês já vão ver que é que é bem tranquilo bom abriu tá aí beleza a minha configuração de vídeo tá assim olha só muito baixo 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 e é jogável não é perfeito mas é jogável quando eu abri essa linha aqui ó era o limite da tela embaixo então eu não vi nada pra baixo não vi esse ok pra começar o jogo eu não conseguia vir aqui mudar a opção porque eu não conseguia ver eu aplicar aqui alterações ficava na linha né perfeito não tem problema não vamos um pouquinho com boot mata mata na dust dá um ok pra vocês verem aqui roda roda beleza é não é lá assim uma maravilha por causa do drive de vídeo no windows eu jogo com ela com as configurações todas no máximo e roda perfeito esquenta um pouco mas roda perfeito e aqui vamos lá e aqui roda 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 sim umas travadinhas não tá lá grandes coisas a resolução tá bem baixa mas bom pra entreter funciona 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 bem os boot continuam tá muito por aqui só porque eu vim pra cá eles não estão tá me são bem foram 2 são são 5 não tem mais um tem mais um mas tá aí vocês viram que funciona que joga tá aí legal né a que eu quero dizer eu não acho que era você competir porque dá umas travadinhas aqui internet vai ajudar em um certo momento a não funcionar muito bem mas tá aí funcionando perfeitamente é era só você funciona como é que tá a resolução onde cortou com o modo janela e tudo mais então tá aí carinha eu espero que tenham gostado é foi bem complicado se fazer eu tive que chegar fazendo a conta do steam pra mim porque tava com problema com a outra conta que eu tinha emprestada para usar só para fazer esse vídeo não é impossível não é complicado a única complicação que você vai ter é ter que ter espaço sagrado primário porque eu não consigo ir para o secundário para mostrar para vocês e bater a cabeça e para para de vídeo eu espero ter ajudado vocês desmistificado esse grande mito né que a linux não roda jogo tá aí que ele está acordando aqui no débio para vocês verem galerinha tá vendo aí ó nosso débio lindo e até a próxima bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like para a gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixa um comentário aí para a gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do PDF então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal